O que eu vou mostrar pra você hoje é o manuseio de uma planta que eu sou realmente apaixonado e ela é fantástica, vai te deixar fascinado e fascinada com tamanha exuberância, olha só isso. Conheçam a Echeveria dionisus, essa planta é pra lá de especial. Além de ser uma planta de colecionador, tem um alto valor comercial, essa planta é pra lá de especial. Ela é uma suculenta com uma cor bem diferente e com folhas que parecem ter sido criadas artificialmente. Os detalhes dela são impressionantes e apesar de ser uma planta de pequeno porte, o desejo que ela desperta nos colecionadores não é nada pequeno. Então vamos então fazer um manuseio nessa plantinha que é a dionisus junto com algumas dicas de cultivo. Nesse manuseio eu vou transferir ela desse pote 6 como vocês podem ver. Ela já está passando do pote 6 e eu quero que ela cresça com mais espaço. Apesar de que ela é de pequeno porte, o crescimento dela até uns 10, 15 centímetros é bem rápido, mas ela não vai passar muito mais do que 10 centímetros. Eu quero aproveitar para mostrar os detalhes da folha dela pessoal, olha só que incrível. É ou não é especial? É um verde escuro com bordas nas folhas e bem pontudia. E também ela tem uns pigmentos na folha que são pra lá de especial. E apesar da sua cor, essa planta mais escura, ela é uma planta que pode ser cultivada até mesmo em sol pleno. Ela ama claridade e luz solar, desde que não esteja aquele sol muito forte do verão que chega a queimar as folhas, né? Esse sol pode queimar suas folhas, mas fora isso claridade e luminosidade é tudo que essa planta vai precisar para crescer linda e saudável. Ela pode ser cultivada também em meia sombra e até mesmo dentro de casa, desde que você forneça para ela, para um bom crescimento, o sol da manhã ou do finalzinho da tarde, para que ela possa pegar os nutrientes que ela precisa da luz solar. Então esse aqui é o vasinho, é o pote que a gente vai trazer, que a gente vai transplantar ela. Vou transplantar ela para um pote 11 e a gente aproveita para falar sobre o substrato que a gente usa para cultivo dessa suculenta. Primeiro a gente vai ver aqui, olha, que o substrato que ela tem é um substrato com bastante porosidade. Ele não é um substrato rígido como você pode ver, olha, ele solta com facilidade. E essa plantinha está cheia, cheinha de raízes. Olha só que especial, pessoal. E olha só como está cheia de raízes essa planta, olha só. Tudo isso aqui são raízes da minha Dionise. Eu não vou tirar, porque eu vejo que o substrato é de qualidade, não tem raiz podre, não tem dano algum nessa planta. Então eu já posso aqui, olha, preparar o substrato que a gente vai replantar ela, trazer do potinho 6 para o pote 11. O substrato é um substrato com bastante drenagem. Ele não pode ser um substrato que armazena água, porque senão essa planta, como muitas das suculentas, ela vai apodrecer, trazer a presença de fungos. Então a gente precisa plantar ela dessa forma aqui, olha, num substrato que não armazene água, que ele seja bem drenável e de preferência num pote furado. Porque assim você evita o apodrecimento das raízes e das folhas. Ela não gosta muito de tocar na terra. Se as folhas tocam na terra e você umedece muito essa terra, esse substrato, tem uma leve tendência a apodrecer as folhas que estão tocando no substrato. E aí pode gerar fungos e doenças. Então evita de tocar as folhas no solo. Eu coloquei ela aqui no pote 11, mas eu ainda vou suspender ela, porque ao redor eu vou colocar umas pedrinhas. Veja como que vai ficar lindo e também evitar de quando eu regar a minha planta, esse substrato molhado venha pegar nas folhas e apodrecer. Eu separei pedrinhas bem pequenininhas, pessoal, para ir colocando ao redor da minha Dionísios. Além de decorar, ele tem um efeito bastante interessante contra o apodrecimento das folhas. Prontinho, pessoal. Já transferi e já coloquei as pedrinhas para evitar que a rega molhe as folhas da minha planta. Agora eu posso vir e regá-la tranquilamente. Olha que perfeição, que coisa mais linda, pessoal. É ou não é uma planta especial? Aproveita e já comenta aí se você já tem essa linda planta na sua coleção e se você gostaria. Agora a gente vai para a régua dessa plantinha, olha. Como eu tenho um substrato, ele é bastante drenável, pessoal, eu posso vir e molhar com abundância, principalmente nessa primeira vez, porque ele vai aqui, como vocês podem ver, descer a água no furinho do vaso. Olha, está vendo? A água vai descer tudo. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí o que você achou, compartilha nos seus grupos para que mais pessoas possam conhecer essa espécie de suculenta e aprender como cultiva ela. Ela é uma planta que não exige muita água, pessoal. Então você vai regar sempre que tiver muito seco esse substrato, ok? Ela suporta aí dois a três dias tranquilamente sem água, desde que não esteja naquele sol muito forte, ok? Então vai conferindo no substrato que você vai com certeza molhar certinho. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e confere o vídeo que a gente está deixando sugerido aqui do lado para vocês, tá bom? Confere se você já está inscrito, deixa o like e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!